Xiii, o clima anda pesado, pesadíssimo, tem treta envolvendo Matheus Ibeiro, ex-global, gay assumido, com os novos colegas da Record. Tudo por ele ser gay? Como assim? Eu te conto! Fala galera, Matheus Ibeiro tá de casa nova. Quem é Matheus Ibeiro? É o primeiro jornalista, assumidamente gay, a apresentar o Jornal Nacional. Ele trocou a Globo pela Record, a Globo em Goiás, pela Record em Brasília. E aí, os primeiros dias de Matheus na Record não estão sendo nada legais. Em carta aperta, jornalistas da emissora, bom, detonaram o apresentador. Deixa eu te explicar. Para Matheus Ibeiro ir pra Record, outro jornalista, o apresentador, o antigo apresentador do Record Brasília, foi demitido, Luiz Carlos Braga. E aí, Matheus chegou na Record com o peito aberto, com vontade de trabalhar, mas uma carta aperta dos novos colegas de trabalho detonou o apresentador. Entre aspas, eles dizem, carreira de três décadas e libada reputação sobre Luiz Carlos Braga, o antecessor. E agora, com relação a Matheus, um profissional cuja única relevância curricular é sua orientação sexual. Bom, tá claro e explícito que os novos colegas do Matheus Braga não curtem muito ele na Record, Mas ele continua, a emissora continua acreditando nele, pelo contrário, ele vai ganhar mais do que ganhava na Globo. E você? Você acha que vale a pena pra Record investir num apresentador que tem competência, que é gay, que tem fama nacional, ou continuar com o antigo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado aqui, você manda bloco social. Um beijão, tchau, tchau! Tchau, tchau!